Oi, gente! Olha só, tô aqui, né, no hostel. Quem entrou aqui pra tomar uma cerveja? A Catiúcia, aquela moça que fala assim, ó, tô pagando. Olha lá, tá aí. E aí ela entrou aqui, a gente tava aqui batendo um pouco, eu disse, então agora fala pro meu canal! E ela falou, agora vocês vão ver. Se inscreve no canal da Paula, gente! Tô aqui, na Paula Lu, no YouTube dela. Tô pagando! Essa aqui é a Catiúcia, que fazia o Zorra total. E como é que é? Só? Me falta mil gramô. Beijo, gente, adoro! Amo vocês! Agora, fazia um pouquinho, tu tirou... Se inscreve no canal da Paula, gente! Aqui, na Paula Lu. No YouTube dela! Isso aí! Tô pagando! Tchau, tchau!